Estamos de volta com A Casa É Sua e gente, dia 26 de maio vai acontecer o 15º Leilão de Gado e Utilidades da Rede Feminina de Combate ao Câncer. E eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios, né, a Lourdes Palhares, ela que é presidente da Rede Feminina e vai falar desse evento fantástico que ajuda no tratamento dos pacientes acometidos pelo câncer. Lourdes, seja muito bem-vinda ao A Casa É Sua e olha, estou muito feliz de recebê-la aqui. A Rede Feminina agradece o grupo RCN que ajuda muito a rede. Mas nós temos agora já chegando o 15º Leilão de Gado e Variedades que acontecerá no Sindicato Rural a partir das 11 horas com aquele churrasco maravilhoso. Impecável, né? Impecável. Delicioso, gente. Eu já pude, eu pude participar acho que duas vezes do leilão de vocês lá, eu junto com a nossa equipe, o Lucas também e olha, vocês estão de parabéns. E Lourdes, para o pessoal de Três Lagoas, região que nos acompanha, conta para mim quantos voluntários, quantos trabalhadores a rede tem hoje? Hoje nós temos menos de 40 voluntários, assim, aquele que você pode contar todos os dias. Nós já tivemos antes da pandemia 70, 80, então a rede trabalhava com muita facilidade. Hoje a rede trabalha com muita dificuldade, por quê? Nós não podemos exigir do voluntário, voluntário vai a hora que pode, mas nós temos voluntários assim que trabalha por amor mesmo e a gente está trabalhando diuturnamente. Sim. A gente fica lá na rede, por exemplo, como ontem, até 7, 7 e meia, porque aí cansa. Sim. Aí a gente vem ajudar ali no Rotary, eu vou fazer uma propagandinha porque merece, sobre as doações que está indo para o Rio Grande do Sul. Mas o leilão, olha, a gente vai te esperar lá. Com certeza. Vai ser aquela festa, vai ser uma festa o leilão. Ô Lourdes, a principal renda hoje da rede é o leilão? É a maior fonte de renda, é o leilão. Só que a gente não tem muito gado mais na região. Os leilões de 10 anos atrás, 5 anos atrás, nós conseguíamos 160 cabeças e era aquele leilão que conseguia manter a rede um ano. Hoje já diminuiu, né? Os pecuaristas já estão em outra atividade. Sim. Mas a gente ainda conseguiu uma boa arrecadação e vai ser um leilão e variedades, tudo do melhor. Ah, eu imagino. Qual que é a estimativa, né, para esse ano, para o leilão? Qual que é a expectativa de arrecadação, de pessoas para ir no evento, de pessoas para ajudar no evento? É, nós fizemos para 350 pessoas, fora nós que vamos trabalhar. Sim. Esperamos que os voluntários, e a gente contrata alguém também, porque tem coisas pesadas mesmo, essas coisas. A nossa meta é 360 mil, 30 por mês, que é a despesa da rede. Eu ia perguntar para você agora. Então, o que acontece? Alimentos, leite, vocês conhecem a nossa necessidade, vocês nos ajudam muito. Sim. Gelatina, isso a gente consegue ganhar durante o ano, mas nós temos que pagar funcionários, encargos, energia, água, material de limpeza e tal. E esse leilão é o que nós esperamos que seja atingida essa meta, para a gente cumprir nossas obrigações da rede com os pacientes, porque tudo é em prol dos pacientes. Sim. E a gente não quer tirar nada do que a gente faz para eles. E a gente espera e com certeza nós vamos atingir. Ah, com certeza. Olha, quem quer ir nesse almoço, quem quer ajudar participando do leilão, onde compra os ingressos, qual que é o valor, como que está? Os ingressos estão sendo vendidos em alguns pontos da cidade e na rede feminina. É 80 reais, o churrascão, é 80 reais. Nós temos outro grupo que vai vender a bebida, assim, a gente procura tudo parceiro, porque a rede não tem condições de pagar, né? E nós temos certeza que quem for vai querer voltar o próximo ano. Ah, gente, isso sem dúvida. Quem vai uma vez, vai outro ano e assim vai falando, vai chegando, vai perguntando para o pessoal da rede, olha, quanto que é a próxima data, quanto vai ser no próximo ano. Quem vai não se arrepende. Ô, Lourdes, além dos ingressos, vocês ainda estão arrecadando prendas para o leilão, ainda estão precisando de pessoas para ajudar na mão de obra. Se tiver, onde procurar vocês? Como que faz para estar ajudando? É, nós temos um grupo que está ficando diuturnamente lá na rede. Tanto para levar as prendas, quanto para dar o seu trabalho, que também é uma prenda, né? Muito importante. O nosso tempo é muito importante. Então, é só procurar a rede, que sempre tem alguém do conselho lá, para ver, olha, nós precisamos de você em tal comissão. E assim, a gente chega de 26, completa, tranquila, cansada, mas feliz. Grato, né, Lourdes? Grato. É uma bênção. É uma bênção. E olha, Lourdes, eu vejo que vocês não atendem apenas, ajudam, na verdade, né? Apenas pacientes aqui de Três Lagoas, é da região também, né? E não são só mulheres. Então, é rede feminina, mas nós temos homens também. E uma coisa que muita gente não sabe é que homens também têm câncer de mama. De mama. Mas independente do que for, a gente atende de qualquer lugar. Chega uma pessoa que fez uma químio e não tem condições, porque a químio é aquela medicação que judia também, né? Sim. Aí ela procura a rede, a gente tem uma suíte masculina, uma suíte feminina, para receber essa pessoa. Lá a pessoa tem o lanche, tem o banho, tem o ar-condicionado, tem a TV. A gente procura, porque nós não somos saúde, nós somos acolhimento. Sim. Mas a pessoa que procura a rede é bem acolhida. A gente procura diminuir aquele sofrimento, sabe? Isso é muito importante, Lourdes. Muito importante. A gente sabe, né, que essas pessoas que estão passando por isso na vida, precisa do amor, do carinho. E você e toda a equipe, todos os voluntários da Rede Feminina, a gente sabe que estão ali exatamente para isso. Você falou que tem o ar-condicionado, tem o lanche, mas eu acho que o principal é ter a presença, o amor e o carinho de vocês. Todos os pacientes são recebidos como pessoas e não como pacientes. Por exemplo, nós fizemos a comemoração do Dia da Mulher, aquele chá que você faria no seu aniversário. E nós temos um cliente que ajuda muita rede e nós temos pacientes que já estão pacientes, principalmente mulheres, que hoje o câncer tem uma porcentagem grande de cura, desde que diagnosticado no início. No início. Faça preventivo. E essas mulheres que já estão bem, um amigo voluntário da rede comprou uma mesa para levá-las na festa do queijo e vim. Elas nunca teriam condição se não fosse assim. Então elas não vão ver a hora de chegar dia 26 para ir a essa festa. Isso é uma motivação. Com certeza. Elas se sentem pessoas saudáveis. E assim a gente vai levando a rede. O nosso conselho, ninguém é remunerado. A gente doa o nosso tempo por amor mesmo. Mas nós temos as profissionais que tem que ser pagos. Sim, com certeza. Mas isso que você falou aí é uma coisa, às vezes, o acolhimento é mais saudável do que o medicamento, sabia? Com certeza. Nossa, a gente encontra às vezes uma paciente na rua, assim, vem, abraça, aquele amor que também elas têm para nós da rede. Gente, é recíproco. É muito bom. Gente, olha, então tem data, tem horário e tem local. Dia 26 de maio, a partir das 11, né? A partir das 11. A partir das 11 horas. Então, 15º leilão aí da rede feminina de gado e de utilidades. Você pode estar comprando os seus ingressos na rede feminina mesmo, um valor de 80 reais e um churrasco que você não come em lugar nenhum por 80 reais. Eu falo para você porque eu já fui e a gente não está falando nem só apenas do almoço. A gente está falando de ajudar essas pessoas, a gente está falando desse evento em prol da saúde dessas pessoas. Então, assim, vale a pena e eu já quero deixar o convite. Lourdes, muito obrigada por ter aí vindo aqui, né, no nosso programa, aqui no quadro A Casa é Sua, falar desse evento tão importante. E eu quero dizer que as portas estarão sempre abertas para vocês. Mas você sabe que é a rede que tem que agradecer, né? Porque nós não temos condições de fazer essa divulgação paga. Então, o grupo aqui merece o nosso agradecimento e a gente, nós vamos contar com vocês sempre, viu? Sempre. Pode contar comigo, com a nossa família, com toda a equipe aqui do Grupo RCN. Porque quando é para ajudar, quando é para fazer o bem, a gente está sempre aqui à disposição de vocês. Eu vou até fazer um elogio aqui. O Lucas é parceiro nosso na maçonaria também. Também. Ele ajuda muito a gente via maçonaria e via RCN. Então, a gente está muito, assim, acolhida por vocês aqui e é isso que a rede precisa. Tá certo. Muito obrigada, Lucas. Realmente, ele é um querido. Ele é querido, paizinho novo agora. É verdade. É verdade.